Como prospectar no LinkedIn? Se hoje você não está explorando o LinkedIn, se hoje você não está gerando pelo menos 10 reuniões por semana, é um sinal de que você está deixando muito dinheiro na mesa, presta muita atenção nesse vídeo, que eu quero garantir que você saia dele sabendo explorar 100% dessa ferramenta. Ó, vamos direto, vamos cair dentro do assunto, mas um aviso muito importante. Se você ainda não curtiu, curte agora esse vídeo, isso ajuda o nosso trabalho a ganhar mais alcance. Se você não está inscrito, se inscreve e marca no sininho para ser notificado. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Bora lá. Cara, de maneira muito objetiva, o LinkedIn é a rede social B2B número 1. Ele tem 660 milhões de usuários no mundo e no Brasil ele tem 44 milhões de usuários. O que acontece? O LinkedIn é uma rede social que foi projetada, focada no relacionamento e na troca de informação entre empresas e profissionais de diferentes mercados. Muita gente olha para o LinkedIn achando que ele é um site de botar currículo, mas eu discordo totalmente. Nele, usando o LinkedIn, eu consegui vender para 8 das 10 maiores empresas de tecnologias presentes no Brasil. Agora eu quero te ajudar a corrigir os principais erros que você pode estar cometendo e com isso, deixando de ter resultado. Número 1. Prepara um perfil profissional. Se você não sabe como preparar um perfil profissional, cara, vá lá no LinkedIn, dá uma olhada, visita o meu perfil, me manda mensagem, eu tenho um curso gratuito que te explica exatamente como fazer isso. Mas basicamente é completar todos os campos do LinkedIn e vai aparecer uma medalhinha escrito perfil campeão. Enquanto você não tiver isso, não começa a prospectar que você só vai se queimar. Ah, é importante, tem uma foto profissional. Não bota qualquer foto porque a tua foto é o teu cartão de visita. Segunda coisa, de quem você vai atrás? Qual é o perfil do teu cliente? Qual é o tamanho da empresa, número de funcionários, segmento que é a tua? Se você for tentar prospectar todo mundo, você não vai ter resultado. Acha um nicho e vai atrás desse nicho. Terceiro ponto, você tem que saber fazer busca. O que é a busca? É você ir lá na barra de busca e saber qual o cargo que você está indo atrás, qual o segmento, qual é o setor e outras palavras-chave que podem trazer a pessoa certa. Tiago, eu não sei fazer busca. Na ajuda do LinkedIn, tem um verbete lá inteiro sobre busca booleana. Analise esse termo busca booleana e pega as variáveis que você tem que explorar para conseguir acertar uma busca melhor. Uma dica legal é você usar os seus navigate. Agora, só faz isso depois de desenhar a tua estratégia e estar com o teu perfil redondinho, porque antes disso, você só vai jogar dinheiro fora. Quarto ponto, abordagem. Quando você for abordar uma pessoa no LinkedIn, todo mundo aborda tentando vender. Os decisores, a todo momento, recebem uma mensagem de alguém tentando empurrar um produto de serviço ou serviço para ele. No lugar disso, aborda tentando ajudar. Fala assim, cara, olha, estou analisando que isso aqui você pode melhorar, ou já ajudei uma empresa do teu segmento. Cria valor antes de tentar vender. Por último, usa a introdução quente. Lembra da lógica do network? Pois é. O LinkedIn, mais do que um lugar para você vender, é um lugar para você fazer network. Então, analisa quem você quer vender e se pergunta, quem que pode abrir a porta para mim? Agora, a grande dica do network é, gera valor antes de pedir algo em troca, está o tempo inteiro gerando valor. Se eu pudesse te dar uma última dica para você ter, de fato, o resultado com o LinkedIn é, o objetivo do LinkedIn, quando você está abordando uma pessoa, não é fazer uma venda, e sim agendar uma reunião para entender se você é capaz de gerar valor para essa pessoa ou não. Você quer algumas ferramentas que vão te dar muita escala e vão te permitir hackear o LinkedIn? Então, aqui embaixo eu vou deixar um link para você ir lá nos meus stories. Lá tem um passo a passo de como você pega o acesso a sete ferramentas para automatizar a tua prospecção e conseguir gerar um ano de prospecção em 30 dias. Se o conteúdo for útil para você, compartilha com alguém que está precisando prospectar melhor no LinkedIn. Aqui vão aparecer dois vídeos. Esse é complementar a tudo que eu falei. E aqui eu desço um pouco mais no detalhe, profundamente, sobre como você usa o LinkedIn para vender mais. E aqui eu desço um pouco mais. E aí Tchau.